Olá, pessoal! Hoje eu trouxe para vocês uma sugestão de atividade que chama-se o Bingo dos Números e Frutas. Uma sugestão bem bacana para trabalhar a alimentação saudável das crianças. Apresentar algumas frutas que elas ainda não conhecem, assim como trabalhar os números de 0 a 30. Essa atividade também é muito bacana para trabalhar desde a educação infantil e também nos anos iniciais, porque a gente pode trabalhar a leitura do número, antecessor, sucessor, no caso dos maiorzinhos. E no caso das frutas, é uma sugestão também para a criança começar a experimentar, a criar o hábito da alimentação saudável. Então, aqui a gente tem o molde, as cartelinhas com os números e as frutas intercalados. Temos aqui o molde dos números para serem sorteados. Aqui a gente tem do 0 ao 30 e a cartelinha com o nome das frutas, tá bom? Todos esses moldes estão na descrição desse vídeo. Aqui eu recortei algumas cartelinhas, ó. Aí vai definir a quantidade de crianças que vocês têm na sala. Se forem muitas crianças, podem fazer em dupla, para ficar mais fácil. Ou, menos criança, individual. Aí também a gente vai trabalhar outras questões matemáticas. Combinando com eles, ganha quem preencher a cartela cheia, né? Que a gente chama. Diagonal, vertical, horizontal. Aí vai tudo um acordo com a professora e sua turma. Aqui nesse potinho eu separei, ó, os números para serem sorteados. E em outro potinho eu coloquei o nome das frutas. No caso dos maiorzinhos, dos anos iniciais do ensino fundamental, além de trabalhar o antecessor, o sucessor, o nome do número, ao sortear o número, a gente pode colocar a professora, o professor, colocar o número na lousa e escrever por extensio. Pedir para que a criança escreva no seu caderno também. Bem, aprimorando ainda mais os seus conceitos matemáticos. E aí é bem legal porque a gente pode fazer a professora fazer ou chamar as crianças. Uma vez tira o número, uma vez tira o nome das frutas. Outra sugestão também. O prêmio do joguinho, o prêmio do bingo, pode ser uma fruta. Quem ganhar leva uma fruta para casa. Tem algumas escolas também que tem pé de fruto. Por exemplo, carambola, jabuticaba, laranja, acerola. A gente pode ir nesse local e pegar essas frutas também e utilizar para esse joguinho. Na educação infantil, a gente pode juntar as frutas, que às vezes as crianças não conhecem muito, não têm muito hábito de comer. Por exemplo, o kiwi, o melão, a carambola, a melancia e fazer uma salada de fruta. Assim, incentivando ainda mais a alimentação saudável dessas crianças. Além das saladas de frutas, a gente pode fazer também vitaminas de fruta com as crianças. Aí o leite a gente já encontra na escola, né? A gente pode combinar com o pessoal da cozinha para levarem o liquidificador. E a gente fazer essa salada de fruta ou vitamina junto com as crianças. Pedindo a ajuda deles, inclusive, para descascar, cortar o alimento. Cada um ir colocando a fruta de sua preferência. E assim, com certeza, a vitamina ou a salada de fruta vai ficar mais legal. E eles vão ter o prazer de experimentar, porque foram eles que ajudaram a fazer. Então, é um joguinho muito legal e que tem vários meios aí de ser trabalhado. Espero que vocês tenham gostado da sugestão trazida hoje. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo. Deixem aqui nos comentários se gostou ou não. E outras sugestões também para a gente ir se aprimorando. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho